Antes de você colocar os bolos no cardápio, eu digo que você precisa testar muito essas receitas. Por quê? Porque, às vezes, quando você faz o bolo, por mais que as receitas sejam super testadas, campeãs de venda, às vezes, as receitas, quando você vai fazer na sua casa, você tem, assim, um forno diferente, uma temperatura diferente, uma forma diferente, um tipo de farinha que você comprou em um lugar diferente. Então, assim, pode haver alguma variação e o resultado pode vir a ser diferente. Então, eu sugiro que vocês testem uma vez. Deu certo? Pode ter sido sorte. Testa de novo, dá para o pessoal provar. Faz a terceira vez. Deu certo? Está tudo certo? Pode pôr no cardápio. Está segura? Pode botar no cardápio. Agora, pulo do gato, gente. Todo teste de receita, não faça a receita inteira. Vamos fazer metade da receita, um terço da receita, porque você vai ter bolos menores. Se der errado, você não vai desperdiçar tanto ingrediente. Por quê? Porque fazer teste também é caro. Testa de receita, um terço da 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 receita. E aí